Música Que manda mais uma vez pro Bruno, Gabriel Luiz ficou com a sobra, já invadiu a área, conseguiu cruzamento, a bola pra área e o gol! 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 É do Tricolor! Com a sobra, já invadiu a área, conseguiu cruzamento, a bola pra área e o gol! 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 É do Tricolor! Um abraço pra vocês, Sidney Santos, Adonai de Tarso, Rio Soeira, a Paulinho, olha o Botafogo chegando com o Luiz Fernando na cara do gol! Gol! É do Fogão! Gol! O gol é seu, Luiz Fernando aos 20 minutos! Gol! 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 Gol!